Por que não vale a pena visitar a Livraria Lelo, que é uma das atrações mais famosas de Porto? Primeiro, porque apesar de existir desde 1840, na verdade ela é mais famosa por ter inspirado a saga Harry Potter. Porém, a própria J.K. Rowling já desmentiu esse boato. Na verdade, a Livraria Lelo, apesar de ser bem bonita, ela é super pequena e muito, muito lotada. Então, pra poder visitar, você tem que pagar 5 euros pra entrar e ainda esperar na fila. Mas se você ainda assim quiser visitar, porque é, sei lá, uma grande admiradora de livrarias, ou tá entediada num dia de chuva em Porto, eu recomendo comprar o ingresso antes pela internet, assim você economiza um tempão de fila. Eu vi gente falando que chegou a pegar até 2 horas de fila pra comprar o ingresso na hora. Eu que comprei, peguei entre 5 e 10 minutinhos só de fila. Se gostou dessa dica, deixa um comentário pra mim e vem ver os meus outros vídeos de Porto.